Pra ser rainha não é só sentar no trono, pra ser rainha tem que saber governar. Pra ser rainha não é só sentar no trono, pra ser rainha tem que saber governar. Me chamo Clara Santana, sou atriz, cantora, idealizadora do musical Outras Marias, que é um musical que fala sobre o arquétipo feminino através da história de sete Marias. São elas Maria Padilha, Maria Quitéria, Maria Filipe de Oliveira, Maria Doze Homens, Maria Bonita, Maria Navalha e Maria Mulambo. Quatro dessas Marias compõem o campo das pombas giras, e a gente tem também a malandra, que é a Maria Navalha, e essa história de fazer esse musical contando as histórias dessas mulheres partiu de uma pesquisa minha, de um encanto que eu tenho muito profundo por essas figuras femininas de grande força, pela história dessas mulheres que muitas vezes são invisibilizadas, ocultas, porque apesar da gente ouvir muitas vezes o nome delas, até mesmo de cultuar nos centros as Marias, mas a gente não sabe muitas vezes de onde elas vieram, qual a história delas. Então assim, a ideia do musical era entrar em contato com a história dessas mulheres em vida, e o que elas deixaram de ensinamento para as outras mulheres, não só para as outras mulheres, para os homens também, mas principalmente para as mulheres, porque todas têm histórias muito fortes, muito impactantes de luta, de enfrentamento a um padrão normativo da sociedade. Elas foram todas em alguma medida transgressoras, subversivas, não se enquadrando, não se limitando aquilo que era esperado ou traçado para elas. Elas ousaram seguir o caminho delas sem medo, enfrentando muitos desafios pelo caminho, até mesmo violência, algumas delas morte, algumas delas foram assassinadas, sofreram de feminicídio. Então assim, é daí que surgiu essa minha ideia de falar sobre essas mulheres que a gente entende como sete potências femininas, todas muito diferentes entre si, cada uma com ensinamento, e a gente fala que elas são rainhas de si mesmas. Cada uma, a sua medida foi rainha da sua própria vida, do seu próprio destino, e o que que isso pode tocar, o que que isso pode ajudar a cada mulher que assiste a elucidar sobre a própria vida, iluminar o seu próprio coração. E aí, para isso, eu convidei uma equipe muito linda, toda de artistas mulheres, assim, em sua maioria, a gente também tem homens na equipe, mas a maioria é composta por mulheres. A gente tem na direção a Patrícia Selon, que é uma grande atriz do Armazém, uma grande artista, Marcia Zanelato, uma super autora que escreveu o texto, Kátia Costa, que fez a nossa direção de movimento, Cláudia Eliseu, que fez a direção musical. Enfim, é uma equipe muito linda, que eu tenho muita honra de apresentar essa história junto com elas. Temos também duas musicistas no palco, porque a peça é comigo, eu conto as histórias das Marias e canto, e tem duas musicistas, que é a Verônica Fernandes, no acordeon e na percussão, a Geisa Caldas. Trabalhando, espanto, mau pensamento, espanto, a saudade, esse momento, trabalhando, venço, mais um dia. Temos também duas musicistas no palco, porque, mesmo tudo de ruim acontecendo, Essa menina tem o direito de ficar alegre, alegre e contendo. Olha, o retorno do público está sendo muito bonito, muito forte, porque a gente percebe que são histórias que não são contadas muitas vezes. Justamente por serem mulheres transgressoras, elas foram tão apagadas historicamente, que é muito difícil de ter acesso. Até para pesquisa foi difícil de ter acesso, dados mais precisos da vida de cada uma delas. Então, é muito bom ver como as pessoas ficam, nossa, eu não sabia. As pessoas ficam curiosas para saber mais, querendo conhecer mais das histórias delas e se tocam profundamente. A gente vê as pessoas saindo emocionadas, relatos muito fortes de mulheres que, às vezes, viveram ou se identificam com histórias parecidas com as que são contadas aqui. Mas também tem muito humor. A peça tem humor, tem acidez, tem crítica social. Então, a gente ouve bastante risada na plateia também. Além do choro, a gente também ouve riso, que é muito bom, porque é um alívio e a gente precisa rir. O riso também é transformador, também é uma forma de transgressão. Então, assim, a recepção tem sido a melhor possível. Ontem foi a nossa primeira noite aqui nesse teatro, o Teatro Glauci Rocha, que é um palco importantíssimo para o Rio de Janeiro. E ele está sendo reaberto com esse espetáculo, através do edital de ocupação da Funarte, desse teatro Glauci Rocha. Senti paixão por um bando, escorreguei com os peixes. Por isso eu peço que quando sentires que já estou te amando, eu quero é que tu me deixes. Sou de ceder minhas graças, não sou aquela que queres. É interessante que ao trazer as histórias dessas mulheres em vida, a gente quebra uma expectativa de um certo medo, ou de um certo misticismo que as pessoas se apavoram antes de conhecer. Daí o preconceito, aquilo que você não conhece e já julga. Então, a gente tem a chance de, através de uma obra de arte, de uma obra artística, as pessoas entrarem em contato com essas histórias e veem que não são demônios. Muito pelo contrário, foram mulheres, foram mulheres de muita força, de muita potência, e que hoje estão aí no campo espiritual ajudando outras pessoas, ajudando outras mulheres. Então, é interessante porque há uma quebra de preconceito, há uma quebra de paradigma. Eu acho que esse espetáculo, ele contribui muito para isso. Música O edital de ocupação aqui do Teatro Glauci Rocha, ele previa algumas ações paralelas. Então, como ação paralela, a gente propôs, hoje, uma roda de conversas em que a gente vai receber alguns grupos que trabalham atendendo mulheres em estado de vulnerabilidade. São eles, o Centro Cultural Tupiara, que é na Cidade de Deus, e o Redê, que é o Rei de Desenvolvimento Humano, que é um centro aqui no centro da cidade, mas que é direcionado a mulheres de vários lugares aqui do Rio de Janeiro, também em apoio a mulheres. E mais o grupo Teatral, Norte Teatral, que é um grupo de jovens, de estudantes de comunidade e de rede pública ali do Caxambi. Eles fazem aula de teatro no Norte Shopping. Então, são três grupos grandes que a gente vai receber hoje na plateia. E as coordenadoras desses grupos vão estar aqui com a gente, depois do espetáculo, conversando aqui no palco. A gente tem a Shuma Shumacher, que é a coordenadora do Redê. A Sulamita Pereira, coordenadora do Centro Cultural Tupiara. E a Jaqueline de Jesus, que é uma grande voz, uma grande força feminina, professora de psicologia da IFRJ de Belfor Roxo, presidenta da ABET. E a gente vai estar aqui com a nossa equipe também, conversando com essas mulheres, sobre o lugar da mulher hoje na sociedade, a voz da mulher hoje na sociedade. Música Espero vocês com muita ché, com muita alegria para conhecer as nossas sete Marias aqui no musical Outras Marias no Teatro Glauci Rocha, na Avenida Rio Branco, na frente do metrô da Carioca. O ingresso é super baratinho, R$ 40,00 inteira, R$ 20,50. Ficamos até o dia 26 de março, sempre de sexta a domingo, às 19h. E a gente tem o nosso Instagram, que é arrobaoutrasmariasmusical. E lá a gente coloca todas as nossas informações. Vem com a gente! Aplausos